E como seres humanos, os animais também querem ser amados e bem cuidados. Jaqueline entende bem essa realidade. Tanto que foi uma feira de adoção de animais da Prefeitura de Cuiabá adotar um animalzinho. Filho, né? Porque o animalzinho pra mim, né? Pra nós, pra mim, pra meu esposo, pra minha família, ele é um ser muito evoluído que vem nos ensinar a trabalhar o nosso cardíaco, né? O nosso coração. Então, é uma forma de amar, de você desenvolver o seu lado humano, porque eles que cuidam da gente. Seu Luiz também esteve no local para poder vacinar sua cadelinha, que é muito bem cuidado. É muito importante, muito importante, é muito bom, né? Pra os animais, né? Pra ficarem dias, né? A feira faz parte da programação especial do mês de agosto sobre conscientização do bem-estar animal para a valorização e importância dos bichos de estimação. Essa foi uma das ações realizadas pela diretoria, que está fazendo uma programação especial no mês de proteção ao bem-estar animal. São da feira de adoção que a gente faz aqui na Praça Lencastro. Depois, dia 19, a gente faz o projeto Meu Amigo Humano, que a gente vai abrir as portas do nosso canil para a população, para a população conheça o nosso trabalho melhor. Pra quem ainda não participou de nenhuma feira de adoção, pode ficar despreocupado. Terão mais quatro ainda este ano. Quem vier aqui, traz um documento oficial com foto, escolhe ou deixa o pé de escolher você, que normalmente é isso que acontece. Aí você vai escolher o animalzinho, ele vai te escolher, vai passar ali pelas meninas, vai preencher, vai ganhar uma certidão de nascimento, né? E já vai ganhar encaminhamento para a castração quando ele tiver a idade, se ele ainda não tiver sido castrado. As ações se estendem durante todo o mês de agosto, com o objetivo de ensinar as pessoas a cuidarem melhor dos seus pets. A gente quer educar a população, a gente quer que a população conheça seus direitos e seus deveres em relação aos pets. E depois a gente finaliza o nosso mês inteirinho com o cão folia, que é o carnaval para os pets fora de época.